Ah, depois que ele bloqueou o noise pra não chamar ele pra jogar mais lá no Destiny, eu cansei do cara. Com certeza, com certeza. Parquizinho, cara. Parquizinho. Você acha ele muito desumilde, só se rebaixou o nível do Hernando. Eu não cumprimento ninguém, o Hernando só o fim. Sou inscrito do canal Seven Players, né? Ah, é, você tem que seguir o cara, né? Filosofia de vida dele, né? Meu youtuber de estimata, né? Foi triste, cara. Mestre, já jogou, deu da 5 e pouco te jogando e nada de vitória, você chegou pra carregar, hein? E aí, mano, eu batei duas, duas, três atrás, viu, mano? Foi 5 e pouco, e essa última agora, a penúltipla, você ficou em segundo. Porque faltou você, né? Se nós tretou contra o squad lá, ficou 3 contra o squad, se tivesse você pra garantir. Tem cara lá no mato, ó. Ó, cara aqui, cara aqui, cara aqui. Olha lá, o homem, ó, tem uma arma ainda. O cara já, já tá aí na mão, velho. Não, e o bom, e o bom que ficaram nós tudo aqui nas mesmas casas, né? Ó, o Hernando já acordando, ele tá. Aí, tem que ficar aí junto. Aí, cara, ó, joga, 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 joga. Bora lá colar com ele. Parece que tá parecendo jogo online, todo mundo junto. O cara já tá aí deitando uns a galera lá, ó. Lógico. Tá comendo o outro que tiver, tá? Mais uma pro saco. Hum, tomei tiro lá de galera lá na rua, mano. Já era. Matei duas aqui, tá? Só pra contar o barulho de vocês aí. É, eu não tenho essa habilidade. Todo mundo sabe que você é pro player. Eu não tenho essa habilidade de matar eles não, então, mas uma que eu vou ganhar gente. Não, tem não, ninguém consegue jogar desse jeito, não. O cara já soubeu sim, ó. Life is hard, my friend. Life is hard, my friend. Esse é só pra quem chegou na meia idade e tá com cara de 15. Life is hard. Ai, vou mostrar o que eu comprei pra vocês aqui, brinquedinho novo da caixa. Hum, aqui é a rápida do pingala. O cara é guloso, filhão. Ó, ó, ó o tamanho, pretona, ó, ó o tamanho. O que eu falei mais cedo? Nessas houve a dagem ainda. Caraca, né? Garrafa de 600 de cerveja não dá pra ser não, né? Garrafa de pet do elito. Rapaz, de 3 litros. 3 de 300, né? Que isso, aquele galão de 5 litros. É? Quer adivin? Pô, tem um cara aqui, ó. Cadê, mano? Um cara chegando aqui no orelhão. Comigo, comigo, comigo. Matei ele aí. Chegando, bate chegando, bate chegando. Deitou? Tem mais? Sacode ele pra ver se tem que ligar da gente. É, sacode, sacode. Boa, boa, bem lembrado. Não? Parece que não. Não. Oxe, que porra é essa? O poder do vento. Eu dou aquele infecínio no posição vermelho, né? É. Life Snake. Isso aqui dá dano mesmo no cara? Não. Não. Acho que nem dá dano. Ele só puxa o cara. É isso. Ele quebra a parede e puxa o cara pra cima de você e você sapeca ele. É, ele já tava vendo essa construção. Ih, ih, ih. O cara tá fora da construção. Ai, que delícia. Pra ver ele andar mais rápido um pouquinho. O que que tu pegou aí? Nossa, que orgasmo. Fumoso. É? Falei, o que que tu pegou aí? Aquela arma que é mais boa. Já peguei, já. Comprei ela ali. Pé nojenta? É. Ah, Pé nojenta? Achei que era a... Mexer nada pela laser? Toda hora que ele fala isso estranho, eu lembro daquele meme do... É, dívida loira a galinha. A galinha não voa mais alto. A galinha não voa mais alto mais, não. Baixinha agora, tá vendo? Fala, blá, blá. Blá 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 blá. Parece uma galinha, parece um peru. Eu fico bugado, olha. Você só voado venta nesse negócio. Tô vendo. Conclua o encontro do cube verso. Cade? E aí, é aquela porquera lá. E aí, não sai não, ó. Ei, peraí, deixa eu quebrar o carro aí. Sai, galinha. Sai, galinha. Buguei, buguei. Tu que bugou, doido? Quebra o carro. Aí, pronto, pronto, saiu. Que bugadaço, galinha rompa. Tava tremendo igual. Ó, ó, quer quebrar o tambor lá, ó. Bora ficar fusaço. Ó, tem um cara aqui, ó. Eu tô ouvindo aqui, invazei. Quebrei o shield dele. Cadê a pedra? Quebrei a pedra. Passa o cara, passa o cara. Tá na mira. Sacode ele, sacode ele. Ah, já era, mano. Sacode aí, miliante. Nada, só ele. Olha lá em cima, lá em cima, lá em cima, ó. Cara, tem, tem, Gilberto. Não tem munição de... De... Sniper, não? Eu tenho, bebê. Deu munição errada, não? Essa 12 é muito ruim. Essa aí, não? Essa aqui é de pistola. Não, mas a pistola não é essa aí? Não, mas a pistola não é essa aí? Não, tem um sniper. Quem quiser ficar full. Tem que ir, tem que ir. Tem um caminhão usando pra explorar. Ah, robô. Basta se ver esse caminhão aí. Basta se aventurar. Tô descendo, tô descendo, tô descendo. Tem que ficar lá nas costas, hein? Vai na frente. Vamos lá na afenda lá? Vamos fazer aquela afenda lá. Peraí, peraí. Show. Vou chegar aí, seus viados. Não! Aí. Ó, tá chegando miliante no carro aí. Vai, Deadpool. Vai, Deadpool. Bonitão. Vai, Deadpool. Bonitão, véi. Carai, vocês são muito god, véi. Deadpool bonzão. Ah meu deus do céu é essa vai passar a minha raposa aqui tô falando que é uma viadaio só o cara a senhora vai pagar a chuva no rádio que é isso é um barco embaixo nós carro atrás nós quer dizer Um barco embaixo. Que diferença. Ó, ó, humilhante. Só vem clã, só vem clã, vamos fazer a fendinha aqui Fazer a fenda Caralho, por que começa? Tá lá no escambau Mas cadê a fenda, doido? Pô, não, a gente já tá pra buscar tudo Ah, tá Só um monte de pedra Nossa, mas que sua mãe, velho Para, para, caralho Ah, triple kill do freio 3 Já é Tem cara aqui, tem cara aqui Tem cara aí Ah, verdade, bateu Ah, que da hora, velho Passa o tamanho do meliante Passa os caras, passa os caras Derrubei 2, derrubei 2 Fica pulando igual um louco, a mulherzinha no meio A mulherzinha no meio, matela Ela é a mais importante Matela, mata, mata, mata Me ajuda Pega ela Oh yeah, baby Oh, tem outro aqui Guarda aí, ô, aqui Tem um cara, nossa, tem tudo aqui Nossa, mano Tem tudo, tudo Terminou? Não, tem bicho ali ainda Mano que dono que tá esse aqui Maluco Uhul, concluiu Concluiu Bom, valeu galera Obrigado pela sua colaboração Nossa, puta merda Que foi essa, os doidos? E é nega, é squad Nossa senhora Olha aqui a menina Cara, eu tenho certeza Que ela vai ser Vai ser skin surpresa Essa menina aqui Caraca, velho Que tanto de shield Treta louca Que foi essa Nossa, que que é isso Muito bom, muito bom E tamo safe ainda Cagada Opa Galinha Tá suavando aí, galinha Cocózão Cocózinha Alguém quer uma Uma leaderzinha? Ai, ai Ai, ai, ai Ai, meu Deus do céu Sai Não, não Dá licença Dá pro pai aqui Gilberto, nem usa essa bosta Devolve logo Vai dar muito isso Pronto, dou um azul Ó o gás, ó o gás Ó o gás Mas que desgraça Para de me atropelar, mano Atropeleu você não Meu papai do céu, né Ô, por que que tá no gás Você louca aí, ô, pachola Vou pegar uma coisa de cor aqui Leva pro índio Os lobos Os lobos somos nós e as árvores são verdes As motos são como jet Lamenta merda E os pedestres são como os banhistas Cara, depois de uma propaganda Depois de uma propaganda dessa, meu brother Tu não precisa de sintético mais, não É, o tempo passa As pessoas mudam Camisinha, por exemplo Hoje o Corinthians é fundamental Clássico Essa é Ai, que medo, né, velho Eu preciso de Shildan, velho Se alguém acha Shildan Toma o saco, lá Eu tô com seis pequenos, hein Cadê o Seals? Cadê o Seals? O patrula Achei Achei que ele ia montar na moda Fica alisando a porra da Raposa nas costas dele Ah, meu Deus Cara, pode alisar, eu deixo Caralho Vastará Ihhh O chique é forte, filho Nossa, quase acertei o cara Para chupar meu rush Tô comendo Só um Goku Só um Goku Nossa, mano, o Mestre tem lógica não Ah, não acertei nenhum, né Também não Uma B... Ó, o cara lá em cima Nossa, tô falando... Vazio Não vá, Gervásio O cara tem... Velocir rápido aí, Helicopter Aqui perto Vê o nosso pastor Vê o nosso pastor Tá atrás, então já vale Mata o Gervásio Tomou 95 o carinha lá Cara, três tiros que eu errei, velho O cara tá tipo assim Parado, esperando acertar a testa dele Eu errei Ah, não, mano Ó, 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 lá embaixo Lá embaixo Normal, ué Deadpool doidão Ai, agora que eu vi Ah, bota Peraí, vamos lá Ai, eu tô me dando de queda Nas costas, nas costas Nas costas, nas costas Nas costas, tô vendo Sai do... Mano, a mulher bugou aqui no meio Comigo, comigo, comigo Mano, eu tô tretando Levei um, levei um Ai me vem... Dinossauro Pegou? Pegou o miliante? Olha lá, vem... Olha lá esse raço aqui, não vendo Cadê cara? Cadê cara? Cadê cara? Lá na frente, ó O cara tá me segurando Mano, eu errei tudo, mano Tá morrendo, tá morrendo Aí, aí, aí Mano, tem até bazuca aqui Se alguém quiser levar bazuca Peraí, peraí, deixa o bazuca pra mim Deixa o bazuca de baixo Cara, nossa, eu errei um estilo de bazuca Tem mais um cara aqui, por aqui, ó Só a ponta, irmão Ah, acho que ele morreu, tem um monte de loot Puxa, ele caiu Já tô full, já tô full Mano, é nós contra um squad, hein Peraí, peraí, recupera, recupera Não caga na partida, viu? Alguém tem bazuca aí? Não, não, tem, tem, tem comigo que tem Então dá aí, dá aí, dá aí Eu preciso de sniper, galera Bala de bazuca Calma aí, vem cá Vem cá, vem, 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 vem Vem cá, vem, vem, vem Vem cá, vem, vem Vem cá, vem, vem Vem cá Cadê? 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 Lá onde eu marquei, ó Ah, velho Peraí, peraí, aperta, aperta Isso, boa, boa, acerta ele, acerta ele Quebrei o shield no meio do carinha Baza, baza Ó o cara ali embaixo, ó o cara ali embaixo Confia no pai, dá a coi pro pai aqui Dá a coi pro pai aqui Fechou, tá sem shield No base, no base, no base Menininha, tomou 100 aqui, tomou 100 No base, irmão, no base Só segura Boa Aponta, aponta, aponta 94 na menininha Na epada violenta, na epada violenta A todo aí, a todo aí, matei, matei Um foi, um foi, um foi, na menininha Lá embaixo Embaixo aqui, ó, embaixo Derrubei um O pai tá chegando, o pai tá chegando Um foi, um foi, um foi Gourou, chá Pressiona, pressiona, pressiona Matei, 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 matei Mais um, mais um Ae, tá acabando, tá acabando Cadê, cadê ele, cadê Derrubei Mais um, tão mais um Ae, ee Humm, churaça waka É, deixa eu sentar aqui, né? Descansar, depois dessa. Joga demais, cara. E esse falou ainda, falou... 10 kills.